Abandonado tão sozinho, sinto a falta de alguém Na escuridão do meu caminho, sigo triste sem ninguém Abandonado tão sozinho, sinto a falta de alguém Na escuridão do meu caminho, sigo triste sem ninguém No longo caminho da vida, o meu pensamento é só teu Trago no peito a esperança, que teu amor seja meu Abandonado tão sozinho, sinto a falta de alguém Na escuridão do meu caminho, sigo triste sem ninguém No longo caminho da vida, o meu pensamento é só teu Trago no peito a esperança, que teu amor seja meu Abandonado tão sozinho, sinto a falta de alguém Na escuridão do meu caminho, sigo triste sem ninguém